Adeptos do Benfica a marcar em presença no estádio do Algarve. Homenagem às vítimas dos incêndios em Portugal. Benfica a marcar cedo. Enzo Fernandes ganha a bola. Põe em João Mário. Avança para a grande área. A bola sobra para a Rafa e finaliza. Três minutos. Rafa, um zero para o Benfica. Assiste João Mário. Bola sobra para a Rafa. Não perdoa. João Mário. Ainda o Gonçalo tocar na bola. A Rafa, um zero para o Benfica. Três minutos. De canto, dois zero. João Mário desvia Gonçalo Ramos de cabeça para o dois a zero. Minuto 21. Mais um golo de canto do Benfica nesta pré-temporada. João Mário bate. Gonçalo Ramos desvia muito bem. Sem hipótese. Dois zero para o Benfica. Três zero. Florentino. Enzo Fernandes. Neres. Grande passe. Rafa acelera e vai pôr para Gonçalo Ramos. Fatura. Minuto 29. Gonçalo Ramos a pisar e fazer o três a zero para a equipe do Benfica. Neres. Grande passe para Rafa. Rafa assiste. Gonçalo Ramos marca. Rafa para Gonçalo Ramos fazer o três a zero. Resultado ao intervalo. Na segunda parte só se manteve no onze. Odisseias. Roger Schmidt foi para o balneário a conversar com Gonçalo Ramos. Na segunda parte. Grande passe de Weigl. E Yarem Chuk. A fazer de cabeça o quatro a zero. Minuto 57. Quatro a zero. Yarem Chuk. Assistência de Weigl. Passe perfeito. Yarem Chuk marca. Vai Galassiste. Yarem Chuk faz o quatro a zero. Reduziu o Fulham. Minuto 61. Na sequência do Bucanto. Mitrovic. A reduzir para quatro a um. Mas cinco a um para o Benfica. Minuto 64. Recupera Bá. Passe tenso para a boca da baliza. E Henrique Araújo. É mercado. Cinco a um para o Benfica. Minuto 64. Bá recupera. Põe na boca da baliza. Henrique Araújo fatura. Bá assiste. Henrique Araújo. Cinco a um para o Benfica. Mais um excelente lance. Yarem Chuk. Mas Moreira Júnior. A meter a bola na barra. P do torneio para Gonçalo Ramos. Troféu do Algarve para o Benfica. Equipa em empatia com o público. Cozum Mojantin. Cozum Mojantin. Viens. patchou tudo.